Ok, você deve estar se perguntando, Marcel, mas pra que que eu vou querer caixas, tá ligado? Pra eu me equipar? Eu vou simplesmente ganhar uma caixa? Não, meu amigo, essas caixas são presentes, o que vai acontecer é que ela vai se transformar em um novo item quando o final do evento chegar. Então não vem com esses comentários, meu Deus, é uma caixa, pra que que eu quero isso? Relaxa, mano, o negócio vai virar um item muito da hora e pelo que a gente tá vendo vai ter uma Valkyrie de graça, então vamos só aguardar. Mas cortando esse papo fora, eu vou te ensinar aqui como que você ganha as 4 dessa semana, Lembrando que são 4 por semana, são 4 semanas, então eu daria 16 caixas ao total, mais os extras que são do Vidstar, Admin e tal, os dá 20 caixas que você tem que pegar ao total. Vou te ensinar a pegar as 4 que saiu essa semana, vamos lá. Então não cortando o papo do vídeo, usa o meu código, vai comprar o Rubik's Premium, não te atrapalhe nada, você não perde nada, apenas usa o código e GG. Se você tá ganhando a primeira caixa da semana, que é a azul, basicamente você vai ter que jogar partidas aqui no game Super Golf, É a primeira vez que eu jogo esse jogo, eu pensava que você jogava com taco e tal, mas você é a própria bolinha, eu nunca joguei esse jogo, mas parece que é interessante. Enfim, você vai ter que entrar no jogo, vai estar aí nos comentários fixados pra você estar entrando. Basicamente, o que você precisa fazer é jogar em um mapa específico, sim, o primeiro que você tem que saber, Você tem que jogar em um mapa específico, esse nome desse mapa se chama Island, quando você entra no jogo tem um menu de vocês votarem no mapa, O que vocês querem, vocês escolhem o Island, ok, vai acabar o tempo, vamos ver se essa daqui é a última partida, Porque você joga no mapa, mas são várias partidas, e pelo que eu vi, você tem que meio que acabar, né, ok, vamos completar, Ah, e tem que ser nesse mapa aqui, Island, tá bom, a gente completou o mapa, aqui ó, estamos na Hole 4, Vambora então, mano, deixa eu pegar aqui o boost, boa, a gente tem que completar, e caraca, cada vez que a gente vai jogando fica um pouquinho mais difícil, interessante, tá. Aí, no, pensei que eu ia morrer ali agora, mano, foi muito por pouco, tá, deixa eu pegar um, caraca, o Misteroy foi, Misteroy foi direto, caraca! Tá, mano, eu não posso vacilar, eu tenho que completar aqui, aí é a quarta partida no mapa, você tem que completar, basicamente o que você precisa fazer é completar, Você não precisa nem, tipo, ganhar em primeiro, segundo, terceiro, é completar, porque eu nem cheguei aqui em primeiro, e possivelmente a gente ia ganhar, Isso que a gente vai ver agora, aqui, se o King ganhar, beleza, vamos ver se a gente vai pro Hole 5, é, aqui ó, Island, ok, cheguei em segundo lugar, enfim, Acho que são 9, porque aqui tem um 9, possivelmente é, acho que esse daqui é o último, bora meter um louco aqui, mano, ó, vai que a gente ganha, moleque! Caraca, os caras já tão aqui, mano, o cara em uma tacada ele ganhou, GG, ah não, mano, ah não, mano, já dá pra ter ganhado facilmente esse daqui, meu Deus! Ah, beleza, consegui, mano, que louco, acho que esse daqui possivelmente seja o último, completamos aqui a partida toda, e conseguimos a caixa, Unlock a J-Strike Wiki Bad, mano, que da hora, deixa eu ver se tá no meu inventário mesmo, Avatar, tá bom, eu tô voltando aqui depois do vídeo, E ter gravado aí sobre como ganhar isso aí, é que o que acontece, quando lançou o evento, a gente tava ganhando a bad, mas não tava ganhando a caixa, Mas agora você já ganha a caixa, tá bom, e se você pegou a bad, não ganhou a caixa, e ainda não ganhou, reentra no Super Golf, e vai lá jogar, Joga um pouquinho, faz umas tacadas, que depois a caixa vai pro seu inventário, é só reentrar no jogo, beleza, tamo de volta aqui no Tower Heroes, é isso mesmo, né, Tower Heroes, Você pode clicar aqui em Event, ou você pode vir aqui no portal, tá vendo, já tá até aqui a bichinha da Sparks, você vai entrar aqui e vai dar play, beleza, Basicamente você vai ter que jogar um Tower of Defense, ou se você não conhece Tower of Defense, um All-Star Tower of Defense, Só que, de vez em ser personagens de anime, ou tropas, como no Tower of Defense, você vai jogar meio que o que eles te dão, né, as tropas que eles vão te dar, Salve o Metaverse, basicamente o que você vai ter que fazer, é o que eu te falei, ó, tá vendo, é muito da hora a introdução, eu vou até aumentar o volume aqui pra me escutar, Nossa, que da hora, mano, tá, enfim, você pode dar skip aqui tudo isso aqui, tem que defender a base, você vai colocar aqui as suas tropas, Basicamente isso, vamos colocar a Sparks aqui, talvez ela seja boa, ah tá, eu posso colocar ela aqui, ó, tá vendo, você pode colocar ela nesses locaizinhos aqui, ó, Você basicamente vai ter que sobreviver a 25 waves, e pelo que eu vi, é solo, você não pode ter ajuda de ninguém, você pode colocar suas tropas aqui, E é isso, beleza, tipo, você vai ter que só sobreviver, e você não pode deixar eles pegar a sua caixa, você que tem que ganhar a caixa, então é isso, tá ligado, Bora ver como é que funciona aqui, mas, aí, tá vindo o boss, ok, next, 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 tá, tá, beleza, caraca, ele tem 50 mil de vida, meu Deus do céu, Deixa eu colocar aqui logo esse daqui, caraca, eu precisaria muito colocar um desses aqui, mano, mas acho que não vai ter como, enfim, tá, deixa eu juntar o meu dia, Caraca, velho, ele é muito forte, família, eu preciso muito dos carrinhos, os carrinhos, eles vão dar mil de vida nele, é muito interessante, Caraca, tá vendo, as minhas tropas não tão pegando mais ali, então eu vou vender todas elas aqui, ok, vende, vende, ok, vende, vende, beleza, vende, Pronto, agora eu tô com bastante money, deixa eu colocar esse daqui que é muito bom ele, ok, 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 tá, beleza, coloca aqui rápido, o mais rápido possível, Coloca aqui também a Sparks, beleza, 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 upgrade, beleza, máximo, agora a gente vai colocar o mago, Coloca o mago, dá upgrade no máximo, ele tá com 30k de vida ainda, tá, tá mais que a metade, ok, 7 mil de vida, é bem, bem fácil, tá ligado, Não é tão difícil assim, parece que é muito amedrontador e eu realmente passei uns cagaço aqui, mas provavelmente esse cara aqui vai matar ele aqui, Porque esse cara é muito bom, ó, vixe, 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 parou de dar dano aqui, ok, ok, até meus carros vão matar ele agora, tipo, dar dano preciso, Beleza, mano, conseguimos aí, next, 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 caraca, eu não acreditava que a gente tá ganhando, porque é bem dificinho, E ganhamos ali a bad, velho, basicamente é isso, beleza, então, tamo de volta aqui pra ganhar a caixa verde, e olha só que loucura, tamo no jogo de um brasileiro, Enfim, mano, o que você tem que fazer, você vai ter que entrar aí no mapa e votar no capítulo 1, que é a house, aí vamos votar aqui player, Tá vendo que é o champions aqui, enfim, a gente tem que escolher uma pessoa, no caso vai escolher aleatoriamente, e a gente só tem que esperar, É, basicamente você tem que fazer isso, entrar no jogo que tá aí nos comentários fixados, eu deixo todos os comentários fixados, entra aí, é o pigson aqui, é meio que um pig aí da hora, Agora vai dar toda a cutscene, mas basicamente você tem que fazer isso, jogar no capítulo 1 do pigson, esse capítulo aqui que é o do pig, é o barra, família, beleza, então, O que a gente precisa fazer agora é encontrar uma caixa que tá provavelmente aqui em algum lugar, eu acho que vai tá ali, ela tá ali dentro, mano, Falta só então a preta, ela tá ali dentro, beleza, vamos lá então, vamos tentar achar aqui o local, a chave, tá, beleza, a gente voltou aqui, o emo vai desbloquear aqui com a preta, Enfim, vamos pegar aqui ó, pegando a caixa, agora eu vou clicar pra pegar esta chave branca, ok, tendo a chave branca a gente já pode escapar, Uma dica pra vocês, se vocês forem fazer essa parada, o jogo é meio bugado, na verdade é muito bugado, o que acontece? Se você pegar a chave branca e escapar, todo mundo automaticamente vai escapar, e quem acabou não escapando, entrando aqui dentro, vai perder, tá ligado? Então todo mundo tem que entrar aqui junto, pelo que eu entendi é isso, tá ligado? Então é bom todo mundo entrar ali dentro daquela coisa ali, quando desbloquear a chave branca, basicamente é isso, assim que você ganha, A próxima caixa aqui vai depender muito de você, o que você precisa fazer, é novamente um jogo brasileiro, mano, olha só, eu voltei aqui, eu já peguei, mas eu tô gravando aqui de novo, pra explicar, Você vai entrar aqui no mapa, é um jogo brasileiro, enfim, aqui, promo code ADVENTURES, tá aí o link aí nos comentários fixados, A feija tá aqui, você vai tá falando com ela aqui, beleza, ok, close, e é o seguinte, você tem o seu aqui em inventário, Você precisa encontrar duas coisas, que no caso é esse FEI HEADSET, isso aqui, eu já tenho um dele, mas como que você consegue isso? Toda questão, né mano, como é que pega isso aí? É, mano, é complicado, vou te explicar aqui o que você precisa fazer, tá vendo aquele carinha ali, ó, Goblin Chief, deixa eu ver se o Tuaque vai vir, Que o Tuaque tá ainda tentando pegar ele, tá vindo, aí você precisa matar esse cara, e esse cara ele tem uma chance de dropar os itens que você precisa, Vambora Tuaque, vem logo, vem logo, vem logo, e você precisa dar hits, eu recomendo você jogar em servidor público, porque aí é mais fácil, Beleza, aqui ó, dropou FEI HEADSET, tá vendo, vou pegar, beleza mano, e pronto, eu completei, é só isso, eu peguei o FEI HEADSET no caso, né, É muito mais difícil você pegar o HEADSET, olha lá, ele spawnou novamente, que sorte, tamo com sorte, então, você vai lá e mata ele, vai matando infinitamente, Lembrando que pra tá spawnando mais bichos, caso ele não estiver spawnando pra você, você tem que meio que ir matando esses normais aqui, E vai uma hora spawnar, mas o que você precisa é desses dois, FEI HEADSET e FEI HEADSET, eu tenho três de cada mano, não entendi muito bem ali, Mas é isso, você precisa pegar esses dois, dropa lá daquele ladrão, você vai matando eles aí, o jogo você vai conquistando aí novas espadas, Tem ali o SHOP, caso você estiver muito fraco, eu recomendo você jogar em servidor público, servidor público tem mais chance de spawnar, E você consegue matar ele mais fácil, porque todo mundo tá ajudando a matar, beleza, fala de novo, é só você falar um monte de vezes que uma hora você vai tá ganhando, pronto. Enfim mano, eu já completei, no caso eu não ganhei nenhuma BEDSET, por causa que eu já tenho. Essa semana foi uma das semanas mais complicadas, porque foi muito bugado a maioria dos jogos, e demorou, o evento oficialmente lança amanhã, Mas acabou que lançou hoje, foi muito complicada a semana, foi a pior semana desse evento do Metaverse. Muito obrigado a quem completei aqui, não esquece de inscrever, usa o código de apoiador, se desmaçando a culpa de Robuxo Premium, Falou, fiquem todos com Deus, desmovam você e tchau.